Ele pergunta Quanto de autobiográfico tem neles? Ouve a resposta Os meus livros sempre tiveram uma pegada irônica Faz comentários Foi uma ideia espetacular, hein? E sempre se diverte Elas são muito clementes Fabrício Pietro não dispensa um bom bate-papo com convidados muito especiais E semanalmente você confere suas entrevistas descontraídas na Mega TV Anota aí! Terça-feira, às nove e meia da noite, tem Espaço Mix